O governo filipino chegou a um acordo de paz com os rebeldes muçulmanos para a conturbada zona do sul do país. Pode ser o fim de 40 anos do conflito entre a Frente de Libertação Islâmica e as Forças Regulares, que causou a morte a 120 mil pessoas. O presidente Benigno Aquino anunciou que, entre as propostas que o conduziram à pacificação do território, está a criação de uma entidade de maioria muçulmana no sul da ilha de Mindanao até ao final de 2016. Para comprovar a vontade política de ambas as partes, os rebeldes libertaram 13 pessoas, entre as quais um professor e um dos seus alunos, feitos reféns na ilha desde sexta-feira. Os rebeldes contavam assim ver libertado um dos líderes detido pelo rapto de 79 pessoas.